Sabe o que é melhor que o jogo do macaco? É o jogo do macaco com uma DLC do jogo do macaco. Galera, vencemos e vencemos grande! Confirmado oficialmente que uma DLC de Black Myth e o Kong está em desenvolvimento neste momento. E mais, o jogo alcançou a incrível marca de 18 milhões de unidades vendidas. Em o quê? Duas semanas e pouco? Três semanas? Absurdo! É um sucesso! E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, mano. Nós estávamos comentando alguns dias atrás sobre um suposto rumor que apontava isso, inclusive lá do Lunatic Ignus. A gente fez um vídeo aqui no qual ele comentava que Black Myth e o Kong teria duas expansões e uma sequência que não seria com o próprio o Kong, mas sim uma outra mitologia e tal. E pouco a pouco isso se confirma porque até isso foi dito em entrevista recente. Basicamente, pessoal, o maior investidor responsável pelo Black Myth e o Kong, quem apostou no negócio e tal, deu uma entrevista ao site Bloomberg, né? E contou um monte de coisa, nós vamos ler aqui, mas as mais impactantes são realmente essas, tá? Que o jogo alcançou a marca incrível de 18 milhões de unidades vendidas em tão pouco tempo. A DLC está confirmada, pelo menos a primeira, vamos ver se vai ter segunda mesmo, como disse o Lunatic, né? E que sim, uma sequência já está em planejamento e que segundo esse cara, né? Agora, é oficial, tá, galera? Segundo ele, não vai demorar tudo o que demorou Black Myth pra gente saber e ver a sequência. Isso é muito legal porque, basicamente, eles têm agora tudo pronto, né? Só mudar a skin, segue o baile e vamos que vamos. Bom, vamos lá, vou colocar aqui a notícia que eu vi. Primeiro eu vou ler aqui rapidinho o do site Adrenalina e depois a gente vai pro Bloomberg, que é a fonte original, né? Black Myth e o Kong alcança 18 milhões de unidades vendidas. Em duas semanas... Duas semanas, véi, como é que pôde? Em duas semanas, Black Myth e o Kong já alcançou 18 milhões de unidades vendidas e teve sua expansão confirmada. Após duas semanas do seu lançamento, Black Myth e o Kong já alcançou a marca de 18 milhões de unidades vendidas em todo o planeta e é o jogo que atingiu esse patamar mais rápido de toda a indústria gaming. Cara, é absurdo. Ao Bloomberg, Daniel Hu, da Hero Games, né? Que é o maior acionista da Game Science, desenvolvedora do jogo, também confirmou que uma expansão está em desenvolvimento e não devemos aguardar muito tempo pra ver o que está sendo preparado. É esperado que Black Myth e o Kong, impulsionado com este futuro DLC, atinja as 30 milhões de unidades vendidas durante o seu ciclo no mercado. Seria um feito impressionante, levando em consideração que é uma franquia nova e que foi um dos primeiros games da China a alcançar o sucesso dessa magnitude, né? Sem contar que, cara, o jogo ainda nem saiu pra Xbox. Na hora que o jogo sair pra Xbox, irmão, e também essa DLC, o bagulho vai duplicar. É absurdo. Sucesso que fala, né? Levando em consideração que o jogo está quase alcançando 20 milhões, o possível lançamento dele nas plataformas Xbox Series S e X pode ser o que falta pra avançarem em direção aos números que pretendem atingir. Ainda que Black Myth e o Kong para Xbox não tenha sido descartado pelo estúdio, não foi divulgado quando a experiência chegará nesses consoles. Enquanto isso, rumores apontam que há um contrato de exclusividade com a Sony, não sei se vocês viram aí, veio de novo esse assunto, com a Sony, algo que foi mencionado indiretamente pela Microsoft e segue sem confirmação. Se nós entrarmos aqui agora na página, né? Na página da Bloomberg, onde saiu mesmo a notícia. Vamos mudar uma lida aqui que tem bastante coisa importante. Saca só. Investidor que arriscou tudo em o Kong obtém outra vitória de vendas. O maior jogo de PC da China atingiu 18 milhões de vendas em duas semanas. Apoio de Pequim ao Kong é visto como positivo pra indústria. Sai daqui. Vamos lá. Black Myth e o Kong... Eu vou deixar aqui passando as coisinhas, né? Black Myth e o Kong vendeu 18 milhões de cópias em duas semanas, um dos começos mais rápidos que a indústria global de jogos já viu. Esse ritmo recorde, por sua vez, rendeu milhões pro seu primeiro investidor. O Kong foi um salto de fé pra Daniel Wu, cujo pouco conhecida Hero Games... Tá ruim essa tradução aqui. É o maior acionista externo da criadora Game Science. Sua startup ficou com o seu parceiro durante anos de fracasso e contribuiu com uma grande parte do orçamento do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, esse cara, esse Daniel, ele investiu 70 milhões no Kong pra que o jogo fosse produzido. E hoje o cara deve ter quadruplicado esse número. Olha aí. Valeu a pena. O jogo de ação baseado na lenda do Rei Macaco vendeu mais que ícones da indústria como Elden Ring e Zelda, pelo menos, no seu surto inicial. Ele pode atingir 30 milhões de vendas ao longo da sua existência aumentando com uma expansão que está por vir, disse o Daniel à Bloomberg News. A maior criação de PC da China surgiu de uma equipe criativa cuja maior reivindicação à fama antes desse verão foi a visita de Tim Cook, da Apple. Olha aí, mano. E ele acompanhou o chefe dos iPhones pelos escritórios da Hiro em Xangai em 2017 e disse que uma das suas primeiras colaborações com a Game Science chamou a atenção do Cook, embora esse projeto tenha fracassado. Demorou mais quatro anos até que a Tencent investisse na investida da Hiro após um trailer tentador de Wukong. Hoje, a Game Science vale vários bilhões de iens de Xiu marcando um retorno de várias vezes sobre a participação de 20% do seu estúdio. A Hiro Games pagou apenas 60 milhões de iens por sua fatia lá em 2017 tipo 8,5 milhões de dólares. Ambas as startups se encontraram inesperadamente no centro das atenções aclamadas por finalmente mostrar que a China é capaz de produzir um título de grande orçamento a par com o melhor do Ocidente. E é verdade. Aí, o cara falando. Abre aspas. Se você quer ouvir a verdade, o sucesso da Game Science hoje é construído sob seus quatro fracassos seguidos. O cara tem 36 anos, mano. Mais novo que eu. O Kong prova não apenas que temos capacidades de criação de jogo de alto nível, mas também que podemos contar uma boa história com elementos chineses. Tem um lan... Olha isso, ó. Desde o seu lançamento... Saca só isso aqui. Desde o seu lançamento do dia 20 de agosto, o jogo quebrou vários recordes pra títulos single player, eclipsando nomes como Cyberpunk 2077. Café. Com popularidade descontrolada na casa da China. Estima-se que ele tem... Olha aí, mano. Estima-se que ele tenha arrecadado 700 milhões de dólares até agora, ofuscado apenas pelo histórico de um bilhão em 10 dias de Call of Duty, de acordo com o analista Daniel Ahmad, da Nico Partners. Ele vê as vendas no exterior respondendo por uma fatia maior daqui pra frente à medida que o renome global do jogo cresce. Mano, pensa só. O cara investiu 70 milhões, o que é muita coisa. Mas ele tá recebendo 700 milhões, cara. Mano, esse jogo, misericórdia. Em tudo que eu vejo sobre ele, eu encontro números estratosféricos, cara. É muita, muita coisa, saca? Bom, o Kong recebeu o apoio da mídia estatal que elogiou sua representação fiel de locais históricos e culturais, mas o sucesso só veio depois que Wu e Feng arriscaram tudo pra concretizar o projeto. Não levará mais seis anos pra que o próximo capítulo do que está planejado pra ser uma série baseada na mitologia chinesa, então, confirmado de novo. É uma série baseada na mitologia chinesa, não é uma série do Hong Kong, o macaco, entendem? Agora é confirmado, não é mais burburinho, saca? Não levará mais seis anos pra que o próximo capítulo do que está planejado pra ser uma série baseada na mitologia chinesa, embora não seja uma sequência, olha aí, de novo, disse Hong Kong, não é uma sequência do Black Myth, o Kong, o que lhe dá uma chance de monetizar o jogo pela segunda vez. Ah, perdão, a Game Science está trabalhando em uma expansão pra o Kong, o que lhe dará a chance de monetizar uma segunda vez. Então, galera, esse lance de que será uma trilogia e a questão de que estão trabalhando já numa expansão e que não vai demorar muito pra gente ver, é real, é quente, tá? Agora não é mais burburinho, agora não é mais insider, leaker falando, não, real. Black Myth e o Kong vai, ou melhor, Black Myth vai ser uma trilogia, tá? E uma DLC pra o Kong está sendo desenvolvida e não vamos demorar pra ver. Eu acredito, eu chuto que as previsões do Lunar Tignos estão corretas, eu acho que, sei lá, mano, numa Summer Game Fest de 2025, por exemplo, aí, a gente já tenha pelo menos o anúncio do negócio, né? Eu acho que não demora mais dois anos pra lan... Não, nem ferrando. Eu acho que um ano aí pra estourar lança essa DLC aí. Mas eu tô muito ansioso, eu tô muito feliz, é um dos jogos mais incríveis que eu joguei esse ano. Pra mim, até agora sim, é o meu gote, tá? E eu espero que o sucesso desse tipo de game, da galera que fala não pra coisas idiotas e sim pra o que querem desenvolver, tá ligado? Realmente tenham mais e mais sucesso. Façam seguidores dentro dos estúdios e líderes, né? Do segmento pra seguirem o mesmo exemplo e que mais e mais jogos assim feitos pra jogar simplesmente, mano. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Jogos feitos pra jogar. Que o mercado entenda que jogadores querem o quê? Jogar. Não quer discutir coisas que estão fora do jogo, tá ligado? O jogo é uma válvula de escape pro mundo real, né? Pra muitas pessoas. E a Game Science acertou e está de parabéns. Galera, é isso. Sucesso, vencemos. Qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.